Salve galeria, beleza? Eu sou o Shell trazendo mais um vídeo pro canal, lembrando que se você for novo aqui, se inscreve, deixa o seu like e ativa a notificação, mano, ó, vou testar pra vocês, tá pegando algumas camisas de time aqui, de graça no Roblox, mano, todo mundo sabe que tem uma loja de avatar aqui, mano, na loja de avatar que meio que, se você precisar de qualquer time aqui, mano, um exemplo, Flamengo aqui, que eu gosto do Flamengo, né, mano, tô com Flamengo aí, Flamengo aqui é a camisa do Flamengo, beleza? Então, ué, porque eu pisei camisa e não apareceu, ué, cai as roupas, mano, esse Roblox tá todo bugado, deixa eu ver se agora vai, mano, Flamengo, vamos ver se tá indo aqui, mano, e agora vai, assim, apareceu várias roupas aqui, ó, pra essa camisa do Flamengo aqui, tem diversas roupas aqui, pra homem, pra mulher, só que vocês podem ver que todos eles aqui, ó, mano, 5 Roblox, ó, que tem short, ué, short do Flamengo aqui é bonitinho, no Roblox, ó, short do Flamengo aqui, ó, brabo, mano, ó, brabo, ó, ficou, mano, ficou, mano, ficou bonitinho na minha esquerda, caraca, você pode até upar no meu grupo aí, então, ó, mano, ó, entra nesse grupo do Roblox, Roblox aqui, ó, família, FX, que eu lá, depois vou tá upando algumas de Robux aí, ó, pra quem quiser comprar, vai tá aqui, ó, beleza? Por enquanto, só tem Natal, mano, depois vou tá upando algumas de Tim, beleza? Tem várias camisas aqui também, mano, com tatuais, acho que desde aqui eu vou tá dando uma upada no meu grupo também, beleza, mano? Mas, o intuito desse vídeo aqui é ter camisa de graça, como vai tá fazendo isso, tchau, mano? Mano, tem um carinha que eu vi no YouTube aí, mano, o nome dele é Doczinho assim, mano, Doc... Mano, se eu estiver errando o nome dele, estiver vendo esse vídeo, desculpa aí, mano, é que seu nome é Doc e sei lá, mano. Ele meio que recortou algumas testes lá, e com essas testes dá pra você tá fazendo camisas de graça, mano, tem do Flamengo, tem da Juventus, tinha do Palmeiras, só que eu não quis. Aí eu peguei só a da Juventus e o Flamengo, que são as melhores, beleza? E com aquelas negócios, você tá fazendo vários em grátis, muito bonita, mano, muito bonita mesmo. E lembrando, lembrando que são testes, então ela não vai tá sendo 100%, aquela com aquelas detalhes nas costas, por isso que eu sempre recomendo você tá colocando uma mochila atrás pra tá melhorando a sua skin, beleza, mano? Que aquilo aí meio que ajuda bastante lá pra tá tampando, e como é coisa de graça, você vai ver como é que vai tá ficando, beleza, mano? Você vai tá... Entra no meu Discord, que assim que esse vídeo for postado, as camisas vai tá aqui em hashtag novidade, e você só vai e pega, beleza? E caso você não ache o hashtag novidade, você vem aqui no chat e pergunta pra alguém, fala onde fica o chat novidades, e aí você vai lá e vai tá marcando chat, você vai lá e vem e salva a camisa, beleza, mano? Vamos ver aqui agora em creator, eu já tô com as camisas salvas aqui, e eu vou tá criando aí uma, e vou tá mostrando aqui para vocês, beleza? Então já vamos tá criando, ó, vem aqui, ó, grupo aqui, ó, tem cheats aqui, ó, mano, tem da outra cheats aqui, ó, mano, caso você não ouviu o outro vídeo aí, mano, então vem se tá pedindo vídeo no canal aqui, ó, como tem o músculo de graça aqui, ó, mano. Você vem aqui, escolher arquivo aqui, ó, mano, vai tá assessorado pra vocês aqui, primeiro eu vou tá pegando uma do Flamengo aqui, mano, ó, Flamengo aqui, ó, duas cores, vou tá dando upload, né, lembrando todas aqui que eu vou tá usando, vai tá aí na descrição, vai tá lá no grupo do Discord. Beleza, deu um erro ali por causa do nome, mano, meu Deus, eu vou ter que colocar, vou deixar o nome só duas cores aqui, mesmo, porque como vai tá sendo aqui só o que eu vou tá usando, então eu posso tá colocando... Como é que deu um bug ali, mano, tá falando do nome ali, será que eu não posso colocar, botar só Flamengo aqui, ó, Flamengo, porque quando eu... Ué, mano, não tá indo, velho, meu Deus, que buguei esse Roblox. Beleza, eu acabei dando upload em outra aqui, porque aquela vermelha não tá indo, eu falei, deu upload na Flamengo rosa aqui, ó, beleza? Vamos tá esperando ela carregar aqui, deixa eu ver aqui, ó, já carregou ela, mano, ó, muito bonita. Agora já vamos aqui, ó, montar o avatarzinho com essa vez que ia ficar bastante, mano, fica bastante top mesmo aqui, ó, vem aqui, ó, mano, o Crawford aqui, vou tá tirando a... Deixar ele aqui assim, normal aqui, ó, já veio aqui acessórios, testes aqui, vamos tá montando aqui rapidão, mano, aqui, ó, peguei ela aqui, ó, agora você vem em camisas e você vai tá pegando uma camisa do Lil Nas X, mano. Assim, essa última camisa aqui, ó, que deu de graça lá do Lil Nas X aí, mano, vai tá combinando bastante com ela aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, mano. Elas aqui tem meio que o mesmo detalhe rosa, vocês podem ver que aqui, ó, tem uma diferença de cor, mano, aqui, tipo, aqui tá mais claro e aqui tá mais forte, só que dentro do jogo não dá pra tá percebendo muito, beleza, mano? Então, mano, pega logo aí, mano, caso você não tenha essa camisa do Lil Nas X, lembrando que deu ela de graça. Você vai lá e pode tá usando ela, você vem em pentes aqui, pra você não tá criando uma skin totalmente rosa, mano, você desce lá embaixo, você vai tá usando... Então, você pode tá usando outra... um short preto, mano, short preto, pra tá dando uma diferenciada. Eu vou tá descendo aqui embaixo, porque o short de graça fica tudo aqui embaixo aqui, mano. Não sei porque aqui não tá carregando, mas eu vou tá usando o short aqui, era pra tá aqui embaixo aqui, mas tá, 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 não tá ouço, não tá carregando. Mas agora carregou aqui, ó, se eu tá usando aqui, ó, essa Black Jeans aqui, ó, lembrando que essa daqui, ó, também é totalmente de graça ela, mano. Então, já usou aqui, ó, já vendo como é que ela tá ficando aqui. Aí aqui você vai lá e vai tá começando a colocar os acessórios aqui, beleza? Vamos embora aqui, colocar um cabelinho aqui, ó, mano. Você pode tá escolhendo algum cabelo grátis que você tem aí, mano. Tem esse cabelo aqui, ó, tem esse vermelhinho que deu de graça, tem diversos outros aqui, ó, mano. Tem o loirinho aqui, mano, tem, mano, tem muita camisa. Eu vou tá colocando essa daqui e vou tá colocando alguns itens aqui, ó, nele aqui, ó, face aqui, mano. Vamos tá vendo aqui, ó, colocar essa daqui mesmo. Vamos aqui agora em que raio já coloquei. Vou vir aqui, ó, em face aqui, ó, aqui, ó, esse face aqui. Vou tá colocando um óculos aqui, ó, mano. Vou colocar um óculos... Mano, esse óculos rosa de manhã aqui, acho que faz bastante bonitão nele, mano. Deixa eu só tá dando a edinha. Lembrando que é do Xbox aí, mano. Olha que aí, mano, como é que ficou. Skin bonitona aqui, mano. Você vem aqui em red aqui, ó, cadê? Red. Vamos tá colocando o fone do KS nele aqui, ó, mano. Car... Não, esse fone aqui, mano, aí, ó. Caraca, mano, mano. Mano, ó, o vídeo é de camisa aqui do Flamengo, mas o cabelo, a skin que eu tô montando, beleza? E agora, pra tampar as costas, pra finalizar a skin aqui, ó, mano, você vai lá e tá colocando um item aqui com a mochila preta, beleza? Teve uma galerinha que falou pra colocar... Eu não lembro muito, mas se você colocar uma mochila preta aqui, ó, beleza? Eu tenho diversa aqui, eu nem sei qual que eu vou tá colocando, mas eu vou tá vendo aqui embaixo aqui, ó, gente. Eu vou tá colocando essa aqui, porque ela tem meio que esse detalhe um pouquinho rosinha ali e pode tá ficando até bonitinha a skin, beleza, mano? Já tá colocando em 2D aqui pra tá mostrando pra vocês. Lembrando, monta essa skin aí, mano, que essa skin aqui ficou bastante bonita, uma skin totalmente de graça, nem é vídeo de skin, e é vídeo mais lá de camisa aí, pra ter a camisa do Flamengo de graça. E aqui, mano, o resultado da skin aqui, como é que ela ficou, tá vendo? Que não dá pra tá vendo o negócio que tem da camisa ali, ó, tá vendo? Que tem meio que um negócio da camisa ali, e a skin ficou bastante top aqui, mano. Uma skin aqui totalmente de graça aqui, ó, totalmente rosa ainda com a camisa do Flamengo aqui, mano. Comenta aí o que você achou dela, mano. Achei bastante top essa skin. Provavelmente eu vou tá botando ela em algum vídeo de skin, se não me fazer skin, mano. Então vamos lá pra próxima fazer com outra roupa grátis, beleza? Outra camisa de time de graça aí pra vocês. Beleza, agora é a segunda aqui, mano, que é da Juventus aqui, mano. Tomara aí, mano, tomara que seja Juventus mesmo, tomara que eu não esteja errando os nomes, beleza? Que essa daqui, mano, deve ser Juventus mesmo, tomara que seja, né, mano? Tomara que eu não esteja errando. Se vem aqui, entre o cheat aqui, esse aqui vai tá sendo mais suave aqui, porque como é... É só você pegar uma camisa preta e colocar aí, que ela tá ficando bem gigi com o seu avatar. Deixa eu só tô fechando esse negócio de develop aqui, mano, que não vou tá usando mais. Agora você tem que tá vindo aqui, ó, Outra coisa que eu recomendo você fazer também, caso você não queira usar um negócio lá, você vem em Body aqui, ó, Skin Tone aqui, ó, você vem em Adventures, vem em Torso aqui, caso o seu stage em português vá tá corpo, alguma coisa do tipo. Você vai deixar a cor preta assim, mano, dá um Done aqui, que vai tá ficando... Mano, fica bonitão também, tipo, caso você não queira tá usando... Ah, Skin, é tipo Skin não, aquele negócio lá pra tá deixando de fundo, mano, tipo uma segunda testite, aí pra você ver como é que fica. Aí aqui, como eu falei, você coloca uma mochila nas costas aqui, e a GG, eu acho que eu vou tá colocando até a mesma mochila que eu coloquei na outra, deixa eu só tá pegando aqui, ó, colocar ela aqui também. Aí você vem em Shot aqui, você pode tá usando essa daqui também, mano, se você tiver outro Shot, você pode tá usando ele também. Vamos tá montando uma skin aqui, basicando com ele aqui, ó, bora um cabelo aqui. Ah, vamos tá colocando um cabelinho aqui, mano, coloquei esse cabelinho aqui, esse cabelinho aqui é chave. Tem esse outro também ali, mano, tem diversos outros cabelos grátis que pode tá usando aqui, é o cabelo CR7, já precisou, mano, caraca, que top. Vamos aqui em Face aqui agora, como é essa skin aqui, é uma skin mais escura, assim, com o tema preto e branco aqui. Ah, deixa eu ver, a Face eu acho que eu vou tá usando a mesma ainda, beleza? Eu vou tá usando essa daqui mesmo. Agora vamos aqui, é acessório, vamos tá vindo em Face aqui, vamos tá colocando um óculos grátis aqui, ó, posso tá colocando azul, vermelho, preto aqui, ó, mano. Tem diversos óculos, óculos aí que já pegou de graça no canal aí, beleza, mano? Daqui, não, esse aqui não é grátis não, mas esse aqui é de graça, mano, esse aqui, ó, acho que só tá usando esse aqui, ó, esse aqui eu acho que vai ter um código, que foi lá do, daqueles personagens do Xbox. Olha aí, ó, pra você ver como é que ficou, mano, ficou, mano, ficou top isso aqui, caraca, mano, ficou bonitinho aí, mano, ó, a camisa da Juventus aqui, deixa eu só ir no meu perfil aqui, ó, pra tá mostrando ele em 2D para vocês. E aí, mano, tá bem que o resultado é que eu acabei que ir colocando a máscara aqui, só que eu coloquei a máscara e tirei o cabelo, mano, deixa eu ver se aqui cai, aqui, ó, mano, aqui, ó, com o cabelo, aqui é porque ficou a máscara aqui, mas você não precisa tá usando a máscara não, porque eu tava só testando uma coisa depois eu faço um vídeo ensinando se tá pegando outras lá do Flamengo. Porque a cara do Flamengo bugou, aí acabou que deu pra tá fazendo só com essa rosa aqui, usando isso aqui, e usando aqueles outros itens ali, beleza? Então é isso aí, comenta aí, mano, deixa o like, se inscreve, ativa a sua notificação, bora rumo aos 100 mil inscritos, beleza? Então é isso aí, fica todos com Deus e fui!